MÍNIO FREEWALKING TOURS Nós somos a MÍNIO FREEWALKING TOURS, o meu nome é João Gomes e estamos aqui todos os dias para vos proporcionar visitas guiadas à cidade de Braga, também conhecida pela cidade dos arcebispos. Nós estamos aqui muito próximos de uma das portas da entrada da cidade antiga de Braga. Esta porta é conhecida por Arco da Porta Nova, porque foi a última porta a ser aberta na muralha medieval da cidade. Em 1512 foi aberta por D. Diego de Sousa, mas em 1772 a porta foi reformulada e foi transformada num arco. Por isso chama-se Arco da Porta Nova porque foi a última porta a ser aberta na muralha medieval. Tem tudo aqui nesta rua, que é a rua de Souto, tudo o que necessita, tudo aquilo que pode encontrar e aquilo que deseja, Braga proporciona, ok? Faça-nos uma visita, Braga vale a pena!